Me ajudou os meus passos Me ensinou a servir a Deus aqui Já recebi alguns puxões de orelha pelo pastor Antônio Mas valeu a pena Glória a Deus Pela misericórdia de Deus O Senhor nos concedeu hoje Com 28 congregações Estamos tomando conta para um Amém Mas eu quero dizer Para o ciclo de oração desta noite Quando eu ia se ter um que queres que eu te faça Eu relevo quando o Sinaquerime Também queria invalir Judá E os príncipes Chegaram para o rei Ezequias E dizem O exército de Judá é grande O que é que vamos fazer Ezequias Olha para os príncipes Dizem Tampai as fontes Arredor de Judá Tampai as fontes Por que o rei Ezequias Pediu para tapar as fontes Porque o Sinaquerime Ia acampar o exército do arredor E teria água para alimentar Mas Deus usa Ezequias Tampai as fontes E quando o Cristo chegou perto de Ezequias E dizem Não temas contra a multidão de Cidade de Ediria Não se espante E nem te anuís Sabe por que? Porque com ele está o braço de carne Mas conosco está o Deus de Israel Segunda oração Heroína da fé Eu sei que não foi fácil Você está aqui hoje O inimigo tem que te abaralhar De uma forma tremenda Amadará Mas eu quero dizer Nesta noite Diga para o inimigo Com ele está o braço de carne Mas conosco está o Deus de Israel E o Deus de Israel está aqui Nesta noite Eu quero ver o Deus de Israel O Deus de Israel está com você Aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite A vitória é nossa Porque o Deus de Israel está aqui conosco E aonde que o Deus de Israel está O inimigo tem que bater e retirar Eu louvo a Deus, irmãos Pela vida do pastor Antônio Porque Jesus está levando os patriarcas Conservadores da fé Conservadores da sã doutrina Jesus está levando E aí há uma preocupação da nossa vida Quem que Deus vai levantar agora Para assegurar Meu Deus Eu passei por 30 anos aqui dentro Talvez a mesma coisa Quando eu estava aqui dentro Sabe o que é isso? O senador da palavra de Deus E eu vou pedir isso também Receba o nome de Chacos Receba o nome de pastor Eu quero ser mais santo Não É conservando aqui que Deus nos ensinou Eu sei que a teologia e prosperidade está aí Mas eu quero dizer para os irmãos Que a maior teologia está dentro da palavra de Deus É ela que nos liberte É ela que nos liberta Aleluia Eu louvo a Deus Pela vida desse patriarca Com oitenta e quantos anos? Oitenta e um Tem quarenta e cinco dias Que meu pai partiu na eternidade Com oitenta e dois anos Fiz o cu do fundo dele Minha esposa disse Você vai fazer o que eu vou fazer Porque a maior alegria minha É de fazer esse cu do dele Sabe por quê? Porque alguns anos atrás Eu carregava ele Num cardinho de mão Bebido no meio da rua Mas hoje eu tenho certeza Que o nome deve estar escrito No meio da vida Aleluia Aleluia Isso que é alegria Nossa É Quando o Antanael Diz que esse círculo de oração Que ele é fundo Do círculo de oração Das orações Eu também sou Antes de ser crente Eu já vi a Natanael Pregando Mas com sete anos Em família E eu não era crente Sete anos Eu estou aqui Para a honra e glória No nome do Senhor Já passei algumas madrugadas E joelho Em dia com os irmãos Aqui dentro Mas eu tenho certeza Irmãos Que o Senhor Continua nos abençoando Aleluia Mas tem um segredo E o Antanael E esse segredo É a obediência A Deus Esse segredo É a obediência A esse patriarcas Aqui É isso que faz Os senhores A segurar E nos levar Ao patamar elevado Eu relevo Que na primeira Testividade Que eu estava Ali de Porto Belo Com a calça Diz um tente Porque quando a gente Aceita Jesus A gente fica Fervoroso mesmo E uma gravativa Mas que até vermelha E quando eu estava Cantando o hino Cantando a gerir Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Jesus Comigo está Levanto o irmão No ciclo de oração E veio a minha direção E disse assim Eis Que assim diz o Senhor Diz o Senhor Tem uma grande obra Da tua vida E a minha Ministraria Tu irás Apacetar o rebanho Eu disse que sou eu Jesus Só o Senhor Queridos Passaram 29 anos E Jesus Me concedeu agora Não foi pela janela Não foi pela porta Porque tem muitos Credencials Pastor Estou comprado 50 reais O credencial De pastor E é muito Que está tendo Por isso que tem um cigarro E chegou Um em casa E disse Ei Pastor Nathanael Não olha pra você Meu irmão Ele não olha pra você Não Você tem que ficar Agora fazer Uma reunião Com essa igreja sua Faz uma ata E deixa Pastor Nathanael Pra neve Pra te ouvir Pra você Não E você Será pastor Presidente Dois pastores Chegam Me em casa Primeira coisa Que eu falei Para o meu irmão Deixa eu falar Uma coisa Para o senhor Eu estou Com uma credencial De evangelista Eu vou entregar Porque eu não estou Dando conta Imagine pastor E esse conceito Que o senhor Está me dando Está me ensinando Dividir Entrar pela janela Mas eu quero dizer Uma coisa Com o senhor Todos nós Temos desejo De distribuição Temos sim Todos nós Temos Mas eu quero dizer Para vocês Que eu quero Entrar pela porta Pela janela Não Glória a Deus Pela janela Não E hoje Pela misericórdia De Deus Irmãos Torino Não abenesse Nós estamos Pela misericórdia De Deus Com 28 congregações Dando glórias Ao senhor E quero dizer Que o pastor Antônio Tentando Conservar Também Os fundos Doutrinados Porque hoje Está difícil Mas eu louvo A Deus Aqui Pelas irmãs Que continua Assim desta forma Obedientes E vocês Irão ver O que Deus Fará Com vocês Amém Que Deus abençoe Os irmãos Amém